E agora uma viagem histórica. O Papa Francisco chegou hoje ao Iraque para uma visita de três dias. É a primeira vez que o líder da Igreja Católica vai ao país do Oriente Médio. Francisco foi recebido pelo primeiro-ministro iraquiano ao descer do avião. Um forte esquema de segurança acompanhou o Papa durante o trajeto até o Palácio Presidencial, onde se reuniu com autoridades do governo. Depois da queda do ditador Saddam Hussein, em 2003, a maior parte da população cristã deixou o país, restando atualmente menos de meio milhão de pessoas. Esses fiéis foram às ruas de Bagdá celebrar a chegada ou acompanharam em casa pela televisão por causa da pandemia. Em seu discurso, Francisco pediu o fim do extremismo, intolerâncias e fez um apelo para acabar com a violência. Calem-se as armas. Na visita, o Papa se encontrou com padres e bispos cristãos em Bagdá. E deve ficar no país até domingo.